Sam, eu sou! O americano, olha o ping, 188, lindo, que BR não joga Domination né, cara, não tem gente, joga só o Tindermine, ping né velho, ping lindo, mas fazer o que né galera, eu gosto do Domination que tem objetivo pelo menos, então bora lá, ó, ó a conexão, ó a conexão, nossa senhora, Caraca, cara Ah, não da velho, não da, não da Vamos lá Tentar mais ou menos, né Puta merda velho Puta merda velho Aham Aí também GG né cara, se losing C mesmo Cara, tô jogando muuuito melhor que a gente, eles tão jogando muito melhor cara Deve ser um clã, alguma coisa Já faz tempo também que eu tô jogando né Já já recupero a mão aí galera Calma É É Bora Calma Calma na cabeça Ah velho É ping lixo cara Não vou conseguir nenhum kill streak velho Nenhum, 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 nenhum É 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 Bora lá Talvez temos o sentry gan aqui junto Vamos ver se consigo colocar ele na rampa aqui Não dá Destruíram minha sentry isso Destruíram Ué do lado da A ninguém veio pegar velho Sabia, sabia Merda Isso é pra não xingar em português galera Mas eu xinguei A raça dele inteira Da onde cara Da onde velho Né velho Né time lixo Isso aqui tá lá Ah é ficar cara Bala Nada E nada Olha quantos tiros ele leva de cabeça velho Parece né Tá errada Eu vou colocar meu Minha mira também Também de volta Seguindo Alfa Losing C Oh 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 pra mim eu já tava atrás do avião cara Losing B Lixo né Cara Cara esse 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 Ah tá Ah tá Eu falo que esse Cara tá esquisito Não 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 Shotgun do caramba Homem Como que eu esta vantando? Como que eu esta vantando? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caramba, velho. Foi uma partida legal, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Deixem nos favoritos e deixem um comentário. Vou voltar a jogar Black Ops 2. Com o tempo aí já vai sair o novo Call of Duty. Vou estar preparado. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Valeu, falou. Um abraço do Sam. Sam, I am.